Eu gosto tanto de você Lado a lado Eu quero te fazer feliz Eu quero você sempre aqui Meu amor Isso é amor E quando a gente se olhar O mundo inteiro vai cantar É amor Isso é amor Eu gosto tanto de você E pra sempre eu quero ser Sua eterna namorada Vamos juntos aprender Um ao outro compreender Para andarmos de mãos dadas Eu quero te fazer sorrir Eu quero você sempre aqui Meu amor Isso é amor E quando a gente se olhar O mundo inteiro vai cantar É amor Isso é amor Isso é amor Eu quero te fazer sorrir Eu quero te fazer sorrir Eu quero você sempre aqui Meu amor Isso é amor E quando a gente se olhar O mundo inteiro vai cantar O mundo inteiro vai cantar É amor Isso é amor O mundo inteiro vai cantar O mundo inteiro vai cantar O mundo inteiro vai cantar